E aqui, oito minutos de gameplay exclusiva dos Lords of the Fallen, vou botar na tela cheia ou não? Vamos lá galera, pode ser que seja um Dark Souls melhorado né cara, coisa que era o primeiro Lords of the Fallen, ele era um Dark Souls melhorado, mas que não era Dark Souls, por isso ninguém gostava de jogar, por isso o fã do Dark Souls desdenhava dele. Aliás, o fã do Dark Souls, ele tá completamente decepcionado com a franquia, depois que eles perceberam que todo mundo consegue zerar o Dark Souls. O Elden Ring fez tanto sucesso que todos os streamers, os caras ficaram putos, que sabem com o que é, com meninas zerando, porque eles achavam que eram jogos que só um homem conseguia zerar, mas viram um monte de menina, a menina zerou na guitarra. Aquele maluco sem braço zerou, todo mundo zerou a porra do game, os caras ficaram putos cara, caralho é o boneco, mata o homem cara. Dá pra fazer o Davi Jones aí hein, Davi Jones, esse jogo é de nova geração, não sei se vai sair pros consoles antigos não. Caralho é bonito, caralho é bonito, caralho é bonito, cara, e vai ter sede, é decidido. O jogo era de fusão também, primeiro. Será que eles copiaram direito dessa vez? Olha o chapéuzinho da Blood Bowl Army. Abaixar o volume do vídeo. Pronto. Tá, mas cadê a gameplay? Caralho, tá maneiro hein cara. Olha lá, o boneco não voa hein. Ó, o boneco não voa cara. Não, se você falar de dificuldade, o Lords of the Fallen era difícil pra caralho cara. Pô, esse aí tá mais bonito do que o Demon's Souls que foi refeito pro 2.5. Comprar uma 3080 Ti. Cara, eu pegaria 6800 XT, ó, pelo preço, a minha. Se for pegar 3080 Ti, é melhor pegar 4.070. Pegando o link do canal aí pra ajudar cara. Tá maneiríssimo. Só tenho uma palavra pra dizer. Ação. Tá, mas cadê o James Player? Tá, mas cadê o James Player? Tá, mas cadê o James Player? O problema do Lords of the Fallen é que eles tentam botar história. Não precisa de história. É, Dark Souls é só gameplay. E dificuldade, né. Não tem que ter história. Os caras não conseguem entender a história. Os campeões da guerra se juntaram. E começaram o Eternal Watch... ...over o Tailand's colossal remains. Para algumas forças, até a morte não pode acabar. Mas agora, eons depois... mais, não é. É, mas eu acho que a história de novo que é uma vez que o Eggman... é uma vez que o Eggman metá-se. Ah, mas... que ela é uma vez que o Eggman e a Moonman, Que ele não tidak metá-se. Não é, o que? Ele já sabe que a história não é... Sempre que o Eggman não... O gameplay é igual ao jogo do Pinocchio. É o novo Source que redefinirá o gênero. Música Batalha épica. Música Pô, matou o cara, o protagonista. Música 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 Música